Hoje é dia tipo de reconstruir a carreira, mas na verdade a gente não vai reconstruir. Vamos jogar a carreira inteira do senhor e grande jogador Vinícius Júnior. Isso mesmo, vamos ver se ele consegue alguma bola de ouro, títulos importantes, porque o Vinícius Júnior é um dos melhores, se não o melhor brasileiro da atualidade. Vamos ver o que ele vai aprontar nesse vídeo aqui. Na primeira temporada ele está obviamente no Real Madrid e esses são os seus companheiros. Eu sempre tenho que ficar ligado e tentar deixar o time forte, claro, para o Vinícius Júnior render mais. Eu acho que o Real Madrid precisa talvez de um atacante melhor que o José Lu. Poderia até botar o Rodrigo, como ele tem jogado na vida real aqui mais pela frente, só que o UFC não entende muito bem se eu simular com o Rodrigo no ataque, na hora da simulação eles vão tirar ele do time e não vai rodar legal. Dito isso eu fui buscar ele, um jogador que está sendo especulado, o Real Madrid é um tempão, Mbappé. Então esse trio de ataque aqui promete muito. Mas eu vou fazer uma parada aqui que talvez ajude bastante o Vinícius Júnior. Ele vai ser cobrador de falta, de pênalti, de tudo. Eu acho que assim a gente pode ajudar o Vinícius Júnior a marcar mais gols, dar assistências e assim conseguir ficar em destaque. E assim a gente já vai fazer a primeira simulação até o final da temporada. Se você não deixou o like, por favor, deixe agora que ajuda bastante e se inscreva no canal. E se você quer mais vídeos assim ou se tem alguma ideia dessas assim, tipo de experimentos, pode comentar que eu posso fazer para vocês, né? Quem deve ser o próximo jogador que a gente deve fazer o reconstruindo ou então construindo a carreira inteira do jogador? Comenta aí. Chegamos ao final da temporada e o Vinícius Júnior está com 91 de classificação geral. O Mbappé também evoluiu, o Rodrigo evoluiu. O time no geral deu uma boa evoluída, né? O Beller no 88 estava com 87. O Valverde evoluiu. Mas vamos ao que interessa. Não deu certo aqui no Campeonato Espanhol. O time ficou em terceiro. Quem foi campeão foi o Barcelona. A Supercopa, o Real Madrid levou então. O Vinícius Júnior tem o título aí nessa temporada, a primeira temporada. 4x1 contra o Sassunha. A Copa da Espanha, a Copa do Rei, não deu o Real Madrid. O UF Super Cup deu Sevilha, caramba, City. E na Champions, o PSG foi campeão. O Real Madrid passou em segundo na fase de grupos. E, cara, foi eliminado pelo Milan nas oitavas, né? Meio estranho isso aqui. Na UEFA Europa League, o Marceli ganhou em cima do Dortmund. Conferência League tivemos aqui o Aston Villa levando. O Mbappé foi o artilheiro do elenco, né? 34 gols e 10 assistências. O Rodrigo ficou em segundo empatado com o Vini Júnior. Olhando a nota aqui, ó, o Vini Júnior teve uma nota acima de 7, 7.20, 7.2. E o Mbappé teve a melhor nota com 7.6. Então, o craque do time da primeira temporada foi o Mbappé. O Vini Júnior ficou atrás aí, um pouquinho atrás, empatado até com o Rodrigo. Se a gente contar participações em gols, o Rodrigo teve mais, porque teve 11 assistências. O Rodrigo foi o cara que deu mais assistência do time nessa temporada. Então, eu acho dificilmente o Vini Júnior vai conseguir bliscar uma bola de ouro na próxima temporada, né? No caso, referente a essa primeira temporada. É o que acontece em outubro do próximo ano. Bom, pra segunda temporada, eu tava olhando aqui, o que o Real Madrid precisa de reforço pra talvez ajudar mais o Vini Júnior? Primeiro, o Adair Militão, acho que tem que virar titular. Vamos tirar o Alaba da zaga, vai ficar Rudger e Militão. De resto, cara, talvez um lateral esquerdo e um lateral direito melhor? Eu ainda acho que dá pra gente manter o mesmo time durante essa temporada. Olhando aqui no banco de reserva, o Modric e o Kroos caíram muito. Ah, eles estavam com 87, 88, eu acho que agora estão com 81, 80. A gente não tem um atacante reserva. Também isso talvez seja perigoso. O Renier voltou de empréstimo, mas eu vou confiar ainda com a mesma base pra essa próxima temporada. Bom, e saiu a premiação da bola de ouro referente à primeira temporada que o Mbappé levou. Então o Mbappé aí que foi contratado pra ajudar a gente, tá levando a premiação mais importante. Engraçado, né? Outra parada aqui muito interessante. O Rodrigo acertou com o Barcelona enquanto simulava. Sim, cara. Olha a traição gigantesca. O Rodrigo vai sair do Real Madrid e vai pro Barcelona na próxima jornada de transferência. Que doideira. Que doideira. Meteu um Figo, só que ao contrário. O Figo na época saiu do Barça e foi pro Real Madrid. O Rodrigo fez isso agora, saindo do Real Madrid e indo pro Barça. E chegamos ao fim da segunda temporada com um time muito modificado, né? Enquanto eu simulava, foi vendido muito o jogador, mano. Olha só, cara. A gente tá vendo aqui o Cebajo, está de titular. O Brahim no lugar do Rodrigo Traíra, né? O Vini Jr. e o Mbappé continuaram evoluindo. E os dois têm 92 agora de classificação em geral. E olha só, o Real Madrid foi muito bem na La Liga. Mesmo com essas saídas, esses jogadores, o time chegou a 98 pontos, cara. E foi campeão da La Liga. Muito bem. Na Copa da Espanha, deu Real Sociedad. Na Supercopa da UEFA, deu PSG. Clássico francês, né? Champions League deu PSG de novo. Que isso, mano? Duas vezes PSG seguida. E o Real Madrid quase conseguiu. Ele foi aí pra semifinal, acabou perdendo pro Leipzig. E o Leipzig aí perdeu pro PSG. Quase que a gente chega na final, mano. Na UEFA, Europa League, deu aí o Betts. E na Conferência League tivemos o Newcastle. Olhando os números, o Mbappé de novo foi bem com 26 gols e 11 assistências. Uma nota aí média de 7,6. E o Vini Jr. teve uma nota maior que o Mbappé. 7,76. Se liga só, ele teve um pouco menos de gols, só que ele jogou menos também, tá? E teve aí menos assistência. Cara, se o Vini Jr. joga aí 50 jogos, muito provavelmente ele teria mais gols que o Mbappé e até mais assistência. Seria aí a temporada dele no Real Madrid. Mesmo assim, ele teve uma nota mais alta do elenco e teve números excelentes. Então, talvez ele consiga bliscar uma bola de ouro. E for um campeão da La Liga, né? Bom, pra terceira temporada a gente vai ter que dar uma reformada nesse time do Real Madrid. E eu vou continuar com o Vini Jr. no Real Madrid nessa temporada porque ele tem chance de bliscar a bola de ouro. Então a gente vai formar um time melhor aqui pro Vini Jr. continuar rendendo bem. Então, reforma feita, hein? Veio o Saka pra ponta direita. Bernardo Silva de meio campo central. Benasser também de meio campo central. Trouxemos também o Hakimi aqui de lateral direito. E ainda Lukaku pra ajudar aqui no banco de reserva e Kanté. Então jogadores experientes e jogadores jovens. Vamos ver como vai ser essa temporada de Vini Jr. e Real Madrid. E bom, saiu a premiação de melhor do mundo e o Vini Jr. não levou. Quem levou foi o Haaland dessa vez. Safado Haaland. Confesso que eu tinha bastante esperança nessa segunda temporada pro Vini Jr. Mas bom, vamos simular até o final pra ver se eles conseguem algum título importante. Olhando como terminou o time nessa terceira temporada. Olha como o Vini Jr. evoluiu. Chegou a 94 classificação geral e passou a Mbappé, hein? É o jogador com mais classificação geral do time. E o time tá bem também, ó. O Saka evoluiu. O Benasser evoluiu também. Não tivemos perdas, aparentemente, no time titular. Mas o que importa é título. E o Real Madrid foi campeão de novo da La Liga. 91 pontos. Não foi uma campanha tão boa quanto a temporada passada, mas foi uma campanha boa. Supercopa deu o Atlético de Madrid. Na Copa da Espanha deu a Almeria. Caramba, velho. Na UEFA Super Cup deu o PSG de novo. E na Champions League... Ai, não acredito, velho. A gente chegou na final. Perdemos pro Barcelona. Que zicada monstra, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Passamos muito bem na fase de grupos. Oitavas eliminamos o Olympia de Marseille. Nas quartas tiramos o PSG, que era bicampeão. Tiramos o Liverpool. 6x3. Cara, que zica. 3x2 pro Barça na final, velho. A Europa League deu aqui a Inter. E a Conferência League que ele levou foi o Braga. Olhando a numeração, o Mbappé disparou na frente com 38 gols e 11 assistências. Porém, o Vini Júnior teve 26 gols e 16 assistências. Ele teve 18 gols na La Liga e 6 na Champions. Já o Mbappé teve 28 gols na La Liga e 8 na Champions. O Mbappé teve nota de 7.8 e o Vini teve uma nota agora um pouco mais baixa. 7.64. Foi o segundo melhor jogador do time. Teve mais assistência. Só não teve mais assistência, na verdade, que o Bernardo Silva. O Bernardo Silva teve 18. Mas foi uma boa temporada do brasileiro. Acredito aí que o Mbappé possa conquistar a Bola de Ouro de novo. O Mbappé foi o artilheiro aqui da La Liga com 28, né? Disparado na frente. Correr também ali, ó. 26 gols. O Vini ficou em sétimo. Na assistência, o Bernardo Silva ficou em primeiro e o Vini ficou em segundo. E na Champions League, o artilheiro foi o Berggrim. Com 12 gols pelo Rangers. E o Mbappé ficou em segundo. O Vini Júnior ficou em décimo com 6 gols. E na assistência, tivemos o Berggrim com 5 assistências. E o Barco, do Barcelona, também com 5. Mais uma temporada, então. Se foi a terceira e o Vini Júnior conquistou aí a La Liga, né? Mas dificilmente vai conquistar a Bola de Ouro. Eu acho que a gente vai ficar mais uma temporada no Real Madrid. Porque a base que a gente montou pra esse time, pra essa temporada, ficou muito forte. Chegamos na final da Champions. Vamos ver se a gente consegue evoluir um pouco mais na quarta temporada. Pra essa temporada, trouxemos dois zagueiros. O De Ligt, pra ser titular. Já que Rudger e Alaba foram embora. E trouxemos o Mancini pra ser reserva. E vamos à premiação de melhor do mundo. Quem levou foi ele de novo. Tartaruga Ninja, velho. Meu Deus do céu. O Atlético de Madrid, o quê? Rapaziada, a gente foi traído de novo. Que isso? Vou ter que achar um atacante aqui imediato. Doideira. Bom, fui correndo e comprei o Lautaro Martínez. É um atacante muito bom, um dos melhores do mundo. Porque agora a gente tem o protagonismo total do Vini Júnior. Ele tá com 95 em classificação geral, não tem ninguém próximo dele. Só o Saki, que tem 92. Mas não tem aquele cara dividindo como era o Mbappé. Talvez isso faça o Vini Júnior brilhar mais. Assim eu espero. E aqui estamos, então. O Vini Júnior chega a 96 voando, mano. 96 em classificação geral. Mais um final de temporada. E o Real Madrid consegue levar novamente. A La Liga é melhor que temporada passada. Tinha terminado com 92. Agora com 93. Ainda o recorde foi 98. Acho que na segunda temporada. Supercopa deu o Real Madrid. Então, melhor temporada por enquanto. Mantém dois títulos. Copa da Espanha. Aqui deu Barcelona. O EFA Super Cup deu Barça também. Champions League deu Manchester City. Deixa eu ver onde a gente foi. O Real Madrid passou em primeiro com 16 pontos. Aí pegou aqui nas oitavas o Leipzig. 6x2. Nas quartas pegou o Borussia. Passou. E acabou que caiu pro City na semifinal. Cara, olha o PSG, mano. De novo na final. Que isso, velho. O UEFA Europa League deu aqui o Tottenham. E na Conferência League deu o Sevilha. Olhando os números. Olha isso, mano. O Vinícius Júnior meteu 41 gols na temporada, filho. Ele literalmente voou e deu 3 assistências. E o Saka foi muito bem também, tá? 23 gols e 24 assistências. Já o Martínez não foi muito bem. Na primeira temporada ele só marcou 12 gols. Cara, que isso, Vini Júnior. Ele meteu 26 gols na La Liga e 13 na Champions. Ele foi o artilheiro da La Liga, então. Disparado na frente com 26 gols. Na assistência foi o Saka e o Vini Júnior ficou em segundo. E ele foi o artilheiro da Champions League também. Isolado com 13 gols em 12 partidas. O Simons ficou em segundo junto com o Raspadori. E na assistência deu o Foden com 8. Então, nessa temporada ele teve dois títulos aqui com o time. La Liga e Supercopa. Foi artilheiro da Champions. Artilheiro da La Liga. Teve a melhor nota do elenco. 7.96 ou 97, se eu não me engano. E também marcou 41 gols na temporada. Temporada épica do Vini. Será que ele consegue uma bola de ouro? Vim direto para a premiação do melhor do mundo. E ele ganhou! Vini Júnior consegue a bola de ouro na quinta temporada em 2027. Conseguimos e eu estou muito feliz, mano. Meu Deus do céu. O maluco meteu 41 gols na temporada passada. E agora ele já tem a bola de ouro. Beleza. Show de bola para o Vini Júnior. Bom, então vamos fazer um last dance dele no Real Madrid. A última temporada dele no Real, então. Já que ele já está com a bola de ouro. E vamos ver se eles conseguem a Champions. Seria muito bom. E aqui chegamos, então, na temporada 5. Final dela. Olha só como foi baixa a pontuação do campeão comparando a temporada passada. Porém, quem levou foi o Atlético de Madrid. E não o Real Madrid. O Real Madrid ficou em segundo. Na Supercopa, pelo menos, deu o Real. Conquistamos um título, então, nessa temporada. Na Copa da Espanha, deu o Barça. Na UEFA Super Cup, deu o City. E agora, Champions League, deu o Milan. Olha só, cara. O Real Madrid acabou sendo eliminado para Juventus. Nas quartas. Um agregado bem chato. 5x1. O UEFA Europa League, deu aqui o Arsenal. E a Conferência League, deu o Frankfurt. E vamos ver o nosso elenco maravilhoso. Será que o Vini Júnior meteu muito gol? 34. Foi bem. 7.75. Deu 3 assistências. Foi muito bem. O Saka ficou em segundo. O Hakim agora, o Lautaro Martínez. Não desembucha gol, né? Comparando com o Mbappé aí, que jogou no Real Madrid algumas temporadas. Mas o Vini Júnior, então, foi bem, cara. Líder em participação de gols, né? Assistência e gol marcado aí. 34 mais 13. Realmente, ele foi muito bem. E a melhor nota do elenco. O Vini Júnior, ainda assim, foi o artilheiro aqui da La Liga. Na frente do Mbappé. Chupa o Mbappé, que nos traiu. Foi para o Atlético de Madrid. Ó, o Mbappé foi líder de assistência. E na Champions League, o artilheiro foi o jogador do Milan ali. E o Vini Júnior ficou em terceiro, cara. Foi bem. Foi uma temporada forte do Vini Júnior de novo. Bom, então, a temporada 5 aqui, ele conquistou só a Supercopa. Foi artilheiro do time, artilheiro da La Liga também. Teve uma nota 7.70 alguma coisa. Dificilmente ele vai levar bola de ouro. E também foi a sua última temporada no Real Madrid. A gente vai para o novo time. Mas antes... Saiu a primeira ação de melhor do mundo e o safado do Mbappé ganhou de novo, cara. Eu achava que não ia dar para o Vini Júnior, mas, sei lá. Estava na esperança, né? Bom, agora é o seguinte. Hora de se despedir do Real Madrid. A gente acabou não conseguindo conquistar uma Champions League. Mas a gente vai embora aqui com bastante título de La Liga e Supercopa da Espanha. Sendo uma vez melhor do mundo. E chegando a 97 de classificação em geral. Deixamos o time com 28 anos. Então, o Vini Júnior chegou com 18 anos no Real Madrid. E aí, com 28 anos, está deixando o Real Madrid. E esse é o novo time do Vini Júnior. Ele veio para o City jogar com o Guardiola para ver se consegue mais Champions League. E olha só, manos. Vini Júnior, Haaland, Foden, Odegaard, De Bruyne. Continua aqui como capitão. Tem o Rodri, Valdeiro, Romero, Bastoni, Leves na direita, Ederson. Aqui tem até o Arnold aqui, ó. Nossa, deixa o Arnold titular, pô. Tem o Ederson aqui no gol, como é falando. Tem um atacante que foi criado pelo jogo, tá? O Johnson, 89. Neves, o nosso amigo Chomenis, está aqui. Doyle, o Volt, o Leves que eu falei, Ortega. Tem o Bacaioco também aqui no banco dos bancos. Tem o Willis, Robertson. Não, aquele lateral é outro cara. Mas, cara, tem um elenco muito forte. Tem aqui, ó, outros jogadores bons que estão aqui. E até o De Jong, que isso? Bom, acho que o De Bruyne vai perder a vaga com o tempo, né? Já está com 79 de classificação geral e tem simplesmente De Jong aqui com 89. Vamos ver se o Vini vai conseguir um impacto imediato na primeira temporada dele no Manchester City. E olha só, já chegou sendo campeão da Premier League, 81 pontos aqui. O segundo teve 74, 71 ali, Arsenal e Chelsea com 71 também. Mas o City foi o campeão, então já conquistamos um título. A Community Shield deu o City 3x1, dois títulos. Na Emirates Cup, não deu o City. Carabao Cup deu o City, três títulos. O EFA Super Cup deu o Milan. Champions League deu o Atlético de Madrid do Mbappé. E o City, caramba, mano, não é possível, velho, tá zicado. A gente não consegue chegar e ganhar uma Champions League. O EFA Europa League aqui deu o Marseille e a Conferência League deu o Spurs. Vamos lá, vamos ver se o Vini Jr. brilhou na primeira temporada. Brilhou e brilhou muito, tá? Que isso. Nota 7.77, melhor do elenco. 35 gols. Artilheiro do time, fez 21 gols na Premier League. Ele não jogou a Champions League? Por que será? Ah, jogou 11 gols. Tô todo doido, tá ali a Champions League. Será que ele foi artilheiro da Champions de novo? Ele meteu 20 assistências, tá? Que isso, cara? Ele foi artilheiro da Premier League na sua primeira temporada e foi o líder de assistências. Que maravilha. E ele foi artilheiro da Champions League com 11 gols, mas não foi líder de assistência. Mas artilheiro da Champions, hein? Artilheiro da La Liga e artilheiro da Champions de novo. Então o resumo geral dessa primeira temporada no City. Três títulos, Premier, Cominorichiro e Carabao. Artilheiro da Premier, artilheiro da Champions e melhor nota 7.7. Será que isso vai ser suficiente para a gente conseguir a nossa segunda bola de ouro? E a premiação de melhor do mundo foi para ele, Vinícius Jr. Olha só como fez bem mudar de time. Ele conquista sua segunda bola de ouro no primeiro ano de City. Excelente demais. Bom, e a notícia boa é que essa próxima temporada também promete. Porque a base do City é a mesma. Ninguém saiu. E o De Jong entrou titular no lugar do De Bruyne. Então a tendência é que o time continue bem. Bom, estamos mostrando a temporada e olha só. O City chegou na final da Champions contra o PSG. O time está 100% descansado para essa partida. E esse é o time do PSG que conquistou duas ou três Champions nesse vídeo aqui, tá? O Eder Militão está lá. Olha que safado, mano. Saiu do Real Madrid e foi para o PSG. A gente vai fazer a simulação da partida. E vamos ver o que vai acontecer. Será que a gente vai conseguir a primeira Champions do Vinícius Jr.? E rapaz do céu! Haaland fez um gol. Mano, fiquei de cara. Fiquei vendo a bolinha dele indo ali. Mano, não estou acreditando que eu estou vendo. O Haaland fez um gol já de início. O PSG está vindo, tá? Olha o cara... Hum, que golaço. Rapaz do céu, tudo igual, hein? Que doideira. Quem sabe agora? Vamos lá, City Folden. Bem marcado. Tocou atrás. Tabelo último. Vai tabelando. Vinícius Jr. 2x1. Vamos. Vamos na final da Champions, moleque. Olha o Vinícius Jr. carregando bem demais a bola, mano. Nossa, que bolão. Perdeu o gol. Perdeu o gol o Haaland, velho. O Haaland. Mano, 3x1. É manter. É manter que o título é nosso. Eles diminuíram com a penda. 3x2 ainda no primeiro tempo. Temos mais 45 minutos. Cara. O City não pode dar mole. Ela ganha 3x1, velho. Olha o Vinícius Jr. que arrancada. Que arrancada. Ai, quase, mano. Esse time do PSG é tinhoso, cara. É chato. Olha isso, mano. Agora, agora. Pra fazer mais um. Haaland ficou pressionado. Haaland. Solta a bola. Cara, faltam 5 minutos. Faltam só 5, 4, 3. Tira daí, caramba, velho. Vai acabar. Meu Deus do céu. Olha a pressão. Só chuta. Chuta pra frente. Acabou. O City conquista a Champions League com o gol do Vinícius Jr. na final. Perfeito, mano. Rapaz do céu. Tá aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Passou em primeiro. Teve 3 vitórias em 3 empatos, né. Não foi aquela campanha maravilhosa na fase de grupo. Nas oitavas, tirou o Celtic. Nas quartas, acabou tirando o Atlético de Madrid. Chupa o Mbappé. Na semifinal, tirou o Milan. E na final, o PSG que a gente acabou de ver. E olha só. Ganharam também a Premier League, tá. 84 pontos aqui. Campeão da Premier League. Da Community Shield. Também. Não. O Leeds venceu nos pênaltos a Community Shield, mano. Que triste. Emirates Cup. Deu City. Boa. Carabao Cup. Deu Newcastle. O UEFA Super Cup. Deu Marseille. Champions League. A gente viu, né. Maravilha. A UEFA Europa League. Deu Dortmund em cima da Juventus. E Conferência League. Deu Valencia. E olha só. O Vini Jr. Foi o artilheiro do time, tá. 33 gols. E deu 12 assistências. Foi o jogador que teve mais assistência. Não. O Odegaard teve 14. O Vini Jr. Ficou em segundo, então, na assistência. Ele teve um gol a mais que o Haaland, velho. E ele teve nota de 7.53, tá. Foi a melhor nota do elenco também. Ele foi vice-artilheiro da Premier League com 22 gols. Na assistência ele não apareceu aqui. E na Champions League, o Haaland foi o artilheiro. O Vini Jr. Ficou com 6 gols ali na sexta posição. Pô, então, nessa temporada 7 ele teve 3 títulos. Não foi a melhor temporada dele em números individuais. Do time sim, mas não da carreira dele. Ele teve a melhor nota e foi artilheiro do time. Mas não foi artilheiro de nenhum campeonato. E vamos ver se a conquista da Champions pesa alguma coisa. Pra ele tentar ganhar mais uma bola de ouro. Cara, olha que surreal, né. Tá vendo aqui os indicados da melhor do mundo, né. Não saiu a premiação ainda. Mas só o jogador do City, cara. Então, um vencedor vai ser do City. Isso a gente tem certeza. E o vencedor foi... Vini Jr. Senhor, terceira bola de homem do cara, velho. Beleza, show de bola. Cara, tá dando muito certo isso aqui, hein. Muito feliz pelo Vini Jr. Deixa eu ver o jovem do ano. Só pra matar a curiosidade aqui. Aí não conhecemos, beleza. O que importa é o Vini Jr. Ganhando mais uma bola de ouro. Detalhe, ele ganha duas bolas de ouro consecutivos, né. Da temporada 6 e da temporada 7. Agora a gente tá na temporada 8. Vamos ver se ele consegue também. Seria, tipo, impressionante. Outra coisa também que vai começar a pesar é que ele tá com 30 anos. Então, provavelmente, ele vai começar a cair de classificação geral. Que é triste. Temporada 8, chegamos. E olha só, campeão da Premier League. Na Community Shield deu City também. Na Emirates Cup deu Newcastle. Carabao Cup deu o Bornemouth. Na UEFA Super Cup deu o City. 4x0, coisa linda, hein. Em cima do Dortmund. E quase que a gente leva mais uma Champions League. A gente perdeu na final para o Milan, cara. Que doideira. O UEFA Europa League aqui deu o Nápoles em cima da Juventus. E a Conferência League deu o Copenhague em cima da Lazio. Vamos aos números. Olha isso. A melhor temporada do Vini em números, hein. 42 gols. 7.95. O Vini Jr. segue voando. O Haaland ficou com 23. O Vini Jr. provavelmente foi artilheiro aí da Premier League e da Champions League. Deu 18 assistências. Voou. 42 gols. É a melhor numeração de gols marcados dele em uma temporada. Vini Jr. é artilheiro da Premier League com 27 gols. E também líder de assistência com 13. A Champions League é artilheiro aí com 9 gols. E a assistência aqui ficou com o Grinic. Então, resumão da temporada 8. 3 títulos. Premier, Cominor e Shield e UEFA Super Cup. Artilheiro Champions, artilheiro La Liga. 42 gols. Bateu o recorde dele de gols na temporada. E melhor nota do elenco. 7.95. Vamos direto para a premiação agora. E a bola de ouro vai para Vini Jr. Mais uma. A quarta dele. Será que ele consegue mais uma, velho? 4 bolas de ouro, então, para o Vini Jr. Terceira seguida, hein? Respeita ele. Nessa temporada, o City tem um reforço, tá? Donnarumma chega aqui com 90. E notem que saiu vários jogadores, tá? Inclusive, ó. O Foden foi embora. Grealish também foi embora. Então, o time tem aqui bons jogadores reservas. Mas, muitos jogadores aí já deixaram o time. E detalhe, o Vini Jr. chegou no 28 de classificação geral. Monstro total. E olha só. Nessa temporada, o City foi campeão, de novo, da Premier League. Então, cara, dá-lhe título de liga para o Vini Jr. Desde que ele chegou aqui. Foi campeão também da Community Shield, novamente, 2x1 em cima do Newcastle. Emirates Cup, quem levou foi o Liverpool. Carabao Cup, quem levou foi o City. O EFA Super Cup, aí deu o Milan nos pênaltis. E a Champions League, quem levou foi o Monaco. Olha que doideira. O City quase foi para a final, mano. Perdemos o Barcelona. O EFA Europa League, deu Newcastle. Conferência League, deu Union Berlin contra o Rapid. E olha só. O Vini Jr. dessa vez não foi o artilheiro do time, hein. Quem teve mais gol foi o Haaland. Porém, ele teve a melhor nota. 7,54. Vamos ver, né. Como é que vai ser o Vini Jr. se é que ele tem chance. Ele teve mais assistências no time, 14. Haaland foi o artilheiro da Premier League. E na assistência foi o tal do Solomon. E na Champions League, o artilheiro foi esse cara aí, ó. Vocês estão vendo o nome dele, né. Na assistência, o Boucher. Então, nessa temporada nova, ele conquistou 3 títulos. Não teve destaque de artilharia de campeonatos, mas teve a maior nota do time. Vamos ver se isso vai refletir alguma coisa boa na premiação. E olha só quem foi o melhor do mundo. Vamos descobrir agora. Que isso. Ele levou de novo, cara. Ele levou 2032, é o ano. O Vini Jr. foi o melhor do mundo de novo. É, rapaziada. Com 32 anos, a gente vai entregar o Vini Jr. Jogamos a carreira dele praticamente toda. Agora, com 32, já está em uma fase mais final. Ainda pode durar até muito mais. Hoje em dia, jogadores... Tem jogador que joga, sei lá, até os 40. Mas a verdade é que o Vini Jr. teve uma carreira brilhante. 5 bolas de ouro. Sendo que 4 foram seguidas. 5 bolas de ouro, tá. Olha só. Ele conquistou 18 títulos. E teve 7 artilharias, tá. Prêmios individuais de artilharias. E ainda conquistou aí a Champions League. De novo. Então, teve duas Champions. Uma pelo Real Madrid na Vida Real. Outra aqui pelo City. Mas ele voou. E termina com 98 classificações em geral. Foi um sucesso. E vamos terminar por aqui, então. Vini Jr., você merece. Parabéns. Tamo junto e até mais. Parabéns. Vamos lá.